Olá, bom dia, mas o que foi aquilo? Bom, esqueceu um pouquinho do futebol falar sobre a UFSM? Veja como foi a próxima nova direção do Campo Siveira Martins. Hoje também falamos sobre COTS, o que muda com o aumento de reserva de vagas em 50% na UFSM. Conheça também a diversidade de espécies animais encontradas no campo central da Universidade. Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM. Nesta terça-feira ocorreu a posse dos novos diretores da Unidade Centralizada de Silveira Martins, um dos campos da UFSM. Na solenidade que aconteceu em Silveira Martins, o professor José Cardoso Sobrinho foi reconduzido à direção da UDESME em seu segundo mandato. Quem o acompanha nessa gestão como vice é a professora Mônica Elisa Dias Pons e como coordenadora de administrativo, Ivo Lesbon. O campo está no meio da implantação, está bem no meio. Tanto que me perguntaram por que mais quatro anos, para poder terminar a implantação. Porque a gente tem obras inacabadas. Participaram da solenidade o reitor Paulo Burma, o vice-reitor Paulo Baiar, a pró-reitora de gestão de pessoas Neiva Cantarelli, e ainda o ex-vice-diretor da UDESME, Rony Blube. Representando a comunidade de Silveira Martins, estava o prefeito. Silveira Martins tem a honra de ter sediado esta universidade, esse campus da Universidade Federal de Santa Maria, mas de forma estratégica que atende toda a nossa região da quarta colônia. O reitor Paulo Burma destacou que a unidade tem passado por dificuldades, mas que é necessário comprometimento de todos os envolvidos. A dificuldade que nós estamos enfrentando só aumenta esse compromisso nosso de juntar forças entre toda a equipe da Universidade Federal de Santa Maria e do município de Silveira Martins e região. A unidade descentralizada de Silveira Martins foi criada em 2007, incentivada pelo REUNE, Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades. Desde lá, ela oferece cinco cursos. No entanto, já há um entendimento por parte da direção da unidade, bem como da reitoria da UFSM, que é preciso readequar estes cursos, melhorar a infraestrutura, a assistência estudantil e também a questão da mobilidade urbana. Uma das iniciativas destacadas pela administração da UFSM é a parceria com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para pensar em conjunto com o grupo de trabalho da UFSM, estratégias de gestão. O que preocupa, efetivamente, é qual o perfil que nós precisamos dar para a unidade de Silveira Martins no campo acadêmico. Quais os cursos que vamos ofertar para a unidade de Silveira Martins, de tal forma que todas as vagas aqui sejam efetivamente preenchidas. Isso é uma preocupação de todos nós. Bom, nós desejamos, então, uma gestão repleta de realizações e bastante sucesso e superação dos novos diretores da UDESME. Olha, no dia 13 de julho, na sala da superintendência, foi entregue a primeira versão do manual de gerenciamento da rotina do serviço de fisioterapia do USM. Para a chefe do serviço, Ana Lúcia Serve, Prado, esse manual resultou do acolhimento para toda a equipe de fisioterapeutas e docentes e atender a solicitação de padronizar os procedimentos que dizem respeito às condutas fisioterapêuticas no âmbito do USM. E cada vez, é cada vez mais comum que surja uma página com ideias criativas no Facebook, principalmente no meio universitário. Estudantes aqui da instituição, criaram a página Fauna Campus da UFSM. Bom, o objetivo é mostrar a riqueza dos animais encontrados no local onde, algumas vezes, passam aí desapercebidos, né? E lá tem aves, répteis, aranhas. Tudo isso figura na página e surpreende aos que olham pela variedade que existem, né? E a nossa equipe conversou com os criadores da página. Olha só a seguir. Eu estou aqui com o Leandro e o Conrado, eles são estudantes aqui do curso de Biologia da UFSM e, desde o ano passado, eles têm uma página, a página Fauna Campus UFSM. É um trabalho bem interessante que muita gente não conhecia aqui na UFSM, que a UFSM tem uma infinidade de espécies, né? Conta pra gente como é que começou essa ideia. Bom, a gente trabalha bastante com um problema que é mundial, que é o das espécies exóticas invasoras. E, dentre as espécies, existem animais domésticos, como os cães e gatos. Então, esses animais, bastante gente, quando a gente estava trabalhando, viu que muita gente procura ajudar eles e trabalha diretamente com eles. A gente até, antes da gravação, aqui trouxeram uma espécie pra mostrar pra gente aqui, né? Essa espécie de cobra, onde é que vocês encontram aqui? Bom, geralmente, pelo campus, em vários lugares associadas à água, que elas predam anuros, que são sapos, e peixes. É um animal bastante tranquilo. Bem fácil de pegar também. Bem fácil, bem tranquilo, não morde, não faz nada do tipo. Sei. Conrado, como é que funciona a questão das fotos ali, né? Como é que você sai em campo pra fotografar essas espécies? Cada um dos membros da página tem a câmera. E, simplesmente, a gente sempre tá com ela. Então, o bicho acaba aparecendo e a gente tira foto. Tem uma riqueza de espécies bem grande aqui no campus. Então, a maioria das pessoas só não para pra observar elas, porque é relativamente fácil de tu topar com... Simplesmente ficar olhando ou tirar foto é algo que... Só tem uma câmera que tu consegue. Então, é bem tranquilo. Aqui no campus da UFSM, que tipo de espécie a gente pode encontrar mais? O mais fácil de... A maior riqueza de espécies e o que é mais fácil de ver é aves. Porque o bicho, boa parte delas são coloridas e se mexem bastante. Répteis também tem bastante, só que é um bicho que geralmente são menores e mais crípticos. É difícil de enxergar o bicho mesmo. Mamífios é mais noturno e depende do hábito da casa animal também. Pra página da fauna do campus da UFSM, vocês focaram mais nos répteis e nas aranhas. Por que isso? Porque é o grupo que a gente trabalha. Eu trabalho com aranhas, mas também conheço alguma coisa de répteis. E porque é um grupo que, culturalmente, é mais injustiçado pela população. Então, a gente adianta mostrar pro pessoal que são animais tranquilos. Não tem por que ter todo aquele medo que, culturalmente, você traça. São animais totalmente inofensivos. Algumas espécies são peçonhentas, mas elas geralmente nunca atacam sem serem perturbadas anteriormente. Tu não vai estar parado no lugar e vai vir uma cobra e te picar. Se ela te picar, é porque tu vai lá, vai encher o saco do bicho ou vai pisar nela ou alguma coisa do tipo. Então, é sempre a defesa. Bom, então se você ficou interessado em conhecer essas espécies, já que você não conhece, é só acessar a página do Facebook da Fauna Campus UFSM, que você vai encontrar lá infinidade de espécies que você nem imaginava que o campus da UFSM comporta. Então, pessoal, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela ideia. Obrigado e também convidar o pessoal que a gente abre na página, quem registrar algum animal, enviar pra gente que a gente possa e dar os devidos créditos. Ok, é isso aí. Voltamos ao estúdio. Oh, é uma iniciativa interessante, né? Para que a gente repare na variedade de animais que circulam aqui pelo campus. E desde o dia 3, o MASME, o Museu de Arte de Santa Maria, Ziba e a exposição Jardim Cerâmica, da artista Suzane Korkhan. A amostra é uma instalação que integra a cerâmica com a natureza, o tempo, o espaço da exposição. Bom, a Suzane incorpora peças materiais como sementes, plantas secas, madeiras, metais. Ela junta tudo isso com a matéria-prima que é utilizada, que é a argila. E o material é trabalhado com emprego de técnicas diferentes de modelagem. A exposição Jardim Cerâmica pode ser visitada até o dia 30, lá no Museu de Arte de Santa Maria, localizado na Avenida Presidente Vargas, número 1400. Das 8 da manhã até o meio-dia e depois das 2 às 6 da tarde. A exposição é realizada pela Prefeitura de Santa Maria. A curadoria é de Rebeca Estruma, professora aqui na UFSM. Nós vamos para o intervalo e na volta falamos sobre o aumento na reserva de cotas para cotistas na UFSM. É isso aí, estamos de volta. No dia 22 de maio, o CEP aprovou o modelo de 50% de cotas para ingresso à universidade. Bom, a UFSM já havia adotado o modelo parcialmente, reservando 36% das suas vagas para alunos cotistas. Agora, com essa alteração na porcentagem, ocorrerão algumas mudanças. Vamos saber um pouco mais sobre isso. A mesma reunião que alterou a forma de acesso à UFSM, também expandiu o sistema de ações afirmativas da universidade. A universidade assume um modelo alinhado a nível nacional. A lei das cotas, em vigor desde 2012, exige que todas as universidades públicas reservem 50% das vagas para cotistas até 2016. Com a ampliação para 50%, a universidade federal vai ficar com mais caro de universidade federal, né? Porque é uma universidade para o povo. Enquanto as universidades estavam só com o público de elite, por causa da... também pelo sistema de... por ser... a prova tem um vestibular. Agora com o SISU vai ser mais ampla, se toda a população vai ter recurso didático até, né? Para poder entrar na universidade, com 50% das cotas vai estar a vaga reservada para a população ingressar de fato na universidade. A porcentagem de cada tipo de cota ainda será definida em edital a ser lançado neste ano. Bem, as cotas na Universidade Federal de Santa Maria funcionam na forma como anteriormente já aconteciam. Quer dizer, nós temos uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência. Mesmo agora com a adesão total ao SISU, né? Toda a universidade também corresponde a essa mesma forma de ingresso. A universidade já possui o seu próprio sistema de ingresso para estudantes com deficiência e alunos indígenas. Para nós vai continuar a mesma situação, porque agora vai ter um vestibular voltado para a nossa realidade. Com a prova vai ser uma prova diferenciada. Vai ser um vestibular de 20 questões portuguesas e uma redação. E anteriormente era a gente fazer o vestibular normal. A aprovação do modelo de cotas ainda gera polêmica dentro e fora da universidade. Não a finalidade somente de dar 50% de cotas para as demais classes. Mas sim, qual é a necessidade de dar cotas para outras classes se a universidade já é pública. Se a pessoa quer ter o acesso a ela, basta ela estudar. Será que essas pessoas que estão sendo favorecidas por meio das cotas, elas não estão estudando o suficiente para entrar numa universidade pelos meios cabíveis? Então, não que eu seja contra o sistema de cotas. Eu vejo que há uma falha no sistema de educação para promover o ingresso. Eu sou a favor das cotas em função de que os estudantes de escola pública e de baixa renda têm dificuldade em acesso a cursinhos, a outras formas de estudo. E até a própria escola pública está com muita dificuldade. Então, eu sou a favor porque vai ter mais facilidade de ingresso e talvez mais valorização da escola pública. Muito bem. E olha aos candidatos que na última edição do vestibular da FSM se classificaram para ingresso na segunda turma de seus cursos. O DERC, Departamento de Registro e Controle Acadêmico, lembra que o prazo para matrícula se encerra hoje. Bom, para matrículas, os calouros devem cessar o portal do aluno, seguindo as orientações que lá constam. E para quem já é aluno da universidade, seja na graduação ou na pós-graduação, o período de matrícula será de 11 até o dia 25 de julho. E ontem a seleção brasileira passou o maior vexame da história. A goleada de 7 a 1 para a Alemanha, né? Causou muito embarrasco nesses alunos que assistiam o jogo da seleção na Prilacente, na laboratória de análise do Centro Esportivo de Mídia, que é localizada no Centro de Educação Física. Bom, né? Tristeza, indignação, apatia, tudo isso estava estampado no rosto daqueles que acompanharam a partida desastrosa. O gol de Oscar até causou alguma euforia por alguns instantes, mas que fica a lição. E que a competência dos nossos jogadores ficou muito aquém do esperado. Agora, né? Tentar aprender com esses erros e, quem sabe, algum dia, lá nas Olimpíadas, talvez, recuperarmos esse título aí de País do Futebol. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site fsm.br barra tvcampos. Você também pode enviar sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã e reprise às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá. Até lá.